Graças a Deus, hoje é dia de Brasil, dia de luz, dia de paz, para quem quer ter liberdade É preciso respeitar o que é liberdade, para quem quer o amor, é preciso respeitar as formas de amar Para quem quer viver, é preciso respeitar as formas da vida como ela é Os limites estão na falta de conhecimento de quem não os tem O amor também se limita no coração de quem não o vive Para entender o amor é preciso saber receber o amor O amor na sua forma mais primária, de respeito a todas as coisas E assim cada um pode caminar com seus pés Para onde os seus pés te levarem, vá Para onde a sua mente te fazer enxergar Veja Para onde o teu coração pede para que você sinta Deixe o coração sentir Deixe a mente pensar E deixe os seus pés te guiar Assim são os caminhos De um cigano Ele olha o horizonte Ele segue os instintos Livre porque ele é livre Nós não nos tornamos prisioneiros de nada Nem de ninguém Não somos prisioneiros do medo Da insegurança Nem da beleza humana A beleza da alma nunca acaba Ela faz resplandecer Na vida de quem ela tem Pelas formas com que ela faz Tudo se torna belo Quando a alma está Toda embebida De amor De verdade De solidariedade De fé É preciso sempre saber O que fazer E saber cuidar Principalmente os de dentro Não menospreze O que você tem Dentro da sua família Dentro do seu trabalho Dentro da casa espiritual De onde está Dentro de você Você se revela ao mundo Pelo que você é Pelo que você faz A sua alma reflete O seu trabalho A sua vida A sua alma reflete O amor com que você tem A todas as coisas A sua alma se reflete A saúde Essa alma Que a A família cigana Tem a oferecer A quem Quer Com ela Compartilhar Nós caminhamos Todos juntos Nós não deixamos Os nossos Para trás Não por causa Dos problemas Das desavenças Nós somos amigos E somos amigos De verdade Das horas mais difíceis Das horas mais amargas Da hora da dor É que nós nos apresentamos Nós somos o que somos E nada nos tira isso E nada muda isso em nós Nós não sabemos Fazer escolhas erradas Porque aprendemos a escolher o que é certo Nós somos o sol Nós somos a lua Nós somos as estrelas Nós somos o mar Nós somos a terra Nós somos o ar Nós somos as flores Nós somos a beleza Nós somos a vida Porque nós somos o amor Porque nós somos o amor Graças Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos E ative o sino Para receber as nossas mensagens Inscreva-se no canal